Estamos aqui com o único ponto de ordem de trabalho, que é a apresentação do novo treinador do Académico de Viseu. Chama-se Ricardo Schell, que vai ser o próprio e que eventualmente se vai apresentar. Primeiro, evidentemente, trará com ele também o adjunto, o Nuno Barbosa, que mantém-se na equipa técnica do Académico de Viseu, o Ricardo Simões e o Rui Carvalho. São pontos depois que também o Presidente do Académico de Viseu irá expedir. Temos aqui mais uma situação, que é a apresentação do novo treinador. Chama-se Ricardo Schell. O adjunto é o Nuno Barbosa e continuam o Pablo Simões e o Rui, que também são dois elementos da época da equipe do Felipe Moreira. É com esse propósito, não vou falar do passado, vou falar do presente e do futuro, e é no futuro que nós temos que seguir e não olharmos para trás. Temos que olhar sempre para a frente, é aquilo que eu sempre digo. Agora, temos aqui um treinador que de facto é da nova geração, ambicioso, com muita vontade de vencer, e no Académico de Viseu temos que lhe dar todas as condições para que ele vença, eu, conjuntamente com toda a equipa técnica, e que faça do Académico de Viseu aquilo que nós pretendemos e aquilo que nós negociamos. Portanto, não vai ser difícil, vai ser fácil, é só uma questão de vontade de trabalhar, e o futuro dirá se acertámos ou não acertámos, mas penso sim, não me costumo enganar, e é nessa proposta que estamos aqui na apresentação do Ricardo Schell. Sim, como treinador, independentemente de ter representado o Mirandela num escalão inferior, mantive-me sempre atualizado daquilo que é a realidade do futebol em Portugal, da 1ª e 2ª Liga, e sei que quando aceitei este projeto sabia para o que vinha, porque conheço bem o plantel, até porque já tinha tido também outras propostas de equipas de 2ª Liga, ao qual rejeitei, porque achava não ser o momento certo e o projeto certo, e neste não hesitei, não hesitei porque sabia para o clube que vinha, sabia o plantel que ia ter à minha disposição, e como tal nem hesitei quando houve a possibilidade de representar este grande clube, que o meu sim foi automático. O projeto certo é estar com as pessoas certas, é estar num clube ambicioso, um clube que quer mais, e eu sinto que estou nesse clube certo. Quando falo com as pessoas, conseguimos tirar conclusões muito rápidas daquilo que as pessoas pretendem. É claro que toda a direção, todo o clube quer ganhar, mas há uns que dão condições, outros não as dão. E o Viseu, o académico de Viseu, dá-me essas condições. Tem um plantel equilibrado, tem jogadores de qualidade, certamente a qualidade que existe neste plantel não é condizente com a sua classificação, e esse para mim é o projeto certo. É saber o que posso fazer mais e melhor. Não vou dizer isso porque eu preciso de analisar, uma coisa é aquilo que nós vemos ao domingo, outra coisa é aquilo que nós trabalhamos diariamente e perceber aquilo que o plantel tem de lacunas. Neste momento, cabe-me a mim começar a analisar essas situações com o trabalho diário. Este mês de Janeiro é longo e se tivermos que fazer algum ajuste, certamente comunicarei isso ao Presidente e à sua direcção, nesse sentido de poder e saber se existe possibilidade de reforçar o plantel. Para mim não existe grande diferença entre jogar em casa e fora, porque eu só tenho uma mentalidade. E quem me conhece, quem trabalhou comigo, não só no Mirandela mas nos outros, até porque, como adjunto, trabalhei com alguns treinadores e com alguns aprendi aquilo que é uma mentalidade atacante. Identifico-me muito, por exemplo, quando trabalhei com o Jorge Costa, que tinha essa mentalidade, que jogava sempre para vencer. Não sou treinador de jogar para o ponto, fora de casa, tenho uma mentalidade atacante, jogo em casa como jogo fora, respeito o adversário, mas, principalmente, aquilo que eu respeito é as minhas ideias de jogo, os meus princípios, aquilo que eu tento e cotizo os jogadores. Fora de casa ou em casa, nós vamos tentar trazer sempre os três pontos. Não vão ver uma grande diferença de equipa a jogar em bloco médio ou em bloco alto, de jogar fora ou em casa. A mentalidade vai ser sempre essa. Nunca jogar para o ponto, jogar sempre para os três pontos. O contrato é até o final da temporada? A direção, como sempre, está sempre atenta a essa situação. Sabemos perfeitamente que temos dois laterais, um esquerdo e um TD, lesionados. Também temos dois centrais, um dos lesionados. Mas a direção está atenta e tem um plantel que justifique essas alterações. Mas não impede de nós termos atento a uma defesa esquerda, a um ponto de balança e, possivelmente, um médio ofensivo. Em princípio, pelo menos, temos a carência, na minha análise, sei, e vocês também sabem, temos uma carência atacante que, de facto, temos que ter como matar com mais outro jogador. Isso é óbvio, temos estado atentos a este mês de janeiro, mas essas coisas não aparecem no céu. É preciso prepará-las, lutá-las e convencê-las a virem para o caderno. Eu traço as metas a todos os treinadores da mesma forma. Ambição, determinação, muito espírito de sacrifício e que transmita isso tudo aos jogadores. E que, em cada jogo que dispute, os três pontos estejam em disputa. Temos de ter em conta a realidade das coisas. Estamos numa situação que é urgente melhorar e, como dizia o Paulo Beto, dá tranquilidade a toda a massa associativa e a todos os adeptos. Sim, me diz eu. As minhas metas imediatas é vencer o Marítimo B. Essa é a minha meta próxima. Essa é a minha responsabilidade a curto prazo. Agora, enquanto treinador, o Presidente já disse isso, sou uma pessoa ambiciosa. Quero sempre mais. Sei que sou jovem, tinha as minhas metas pessoais em termos de objetivo, que seria de carreira, ter uma carreira consistente, de uma forma sustentada. E, por isso, é que, mais uma vez, relembro que escolhi o Académico de Viseu. Porque eu podia ter já aceito outras propostas e não o fiz. Porque achei que não era o projeto certo. Este é o projeto. A minha meta é ganhar jogo a jogo, encarar cada jogo como uma final. Quando estamos um pouco mais a meio do campeonato, faltam muitos jogos, muitos pontos em disputa. Agora, a minha ambição é querer ganhar todos os jogos. O meu discurso para os jogadores vai passar, precisamente, por isso. Por uma mentalidade de vencer todos os jogos, encarar cada jogo como uma final, como um jogo especial. O objetivo é sempre, e sempre, e passará sempre, e vocês vão reparar certamente isso. Depois cabe aos senhores fazerem essa análise, enquanto jornalistas, enquanto adeptos também do Académico, de perceberem que terão uma equipa ambiciosa, um treinador ambicioso, que, independentemente das condições, sejam elas do resultado, dos condicionantes do jogo, do que quer que seja, a minha mentalidade é sempre de vencer os jogos. Música 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 Música